O deputado Mardem Menezes do PSDB falou sobre o projeto de lei aprovado em sessão plenária virtual que requer a prioridade na vacinação contra a Covid-19 para estudantes da área de saúde que estejam atuando nos hospitais. Nós estamos pedindo da parte do senhor governador a sanção do projeto de lei ordinária de nossa autoria de número 38 barra 2021, que foi aprovado aqui na Assembleia por unanimidade. E esse projeto faz justiça com os estudantes da área de saúde que já estão atendendo a população nos hospitais e unidades de saúde, assim como os demais profissionais já habilitados. Os estudantes residentes em regime de internato e que estão atendendo o público eles estão expostos aos mesmos riscos que os demais profissionais e precisam da mesma proteção. A normatização do Ministério da Saúde coloca esse grupo como prioritário mas aqui no Piauí até agora os estudantes não tiveram acesso à vacina. Nós queremos que o governador sancione o projeto para que de imediato esses estudantes, esse grupo de piauienses que está trabalhando, que está servindo a nossa população possa ter a devida proteção para continuar ajudando a combater a pandemia da Covid-19.